da TV Educativa e da Rádio Espírito Santo. Nós começamos o programa de hoje já com os destaques da repórter Verônica Salazar. Boa noite, Verônica. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Então, a gente está aí na expectativa de uma nova coletiva de imprensa do governador Renato Casagrande, diretamente do Palácio Anchieta. E são os destaques dessa coletiva que a gente deve repercutir hoje no programa. Também vamos falar sobre o mapa de risco que já está em vigor aqui no Espírito Santo, divulgando aí os dados da Covid-19 por bairro. Lucas? É isso daí. Antes da fala do governador e também de começarmos o nosso programa, vamos trazer para vocês agora as principais manchetes do dia aqui no Estado do Espírito Santo e também no Brasil nesta segunda-feira, dia 13 de abril de 2020. Na tela para você, o destaque aqui do Espírito Santo. Entrevista na manhã de hoje, o subsecretário de Estado de Vigilância da Saúde estima que quase mil casos de Covid-19 até o fim da semana no Espírito Santo. Em entrevista a um programa de televisão na manhã de hoje, o subsecretário se deu a projeção a partir da média de confirmações por dia e da quantidade de casos que estão sendo investigados. Ainda sobre o Brasil, o Banco Mundial prevê queda de 5% do PIB do Brasil este ano. Lembrando que a economia do Brasil e também de toda a América Latina está sofrendo uma forte queda por conta da crise da Covid-19 em todo o mundo. E aqui no Brasil e na América Latina não é diferente. O Banco Mundial prevendo a diminuição de 5% do PIB brasileiro este ano de 2020. Mais um destaque. Morreu na manhã de hoje, Moraes Moreira, de infarto aos 72 anos no Rio de Janeiro. Cantor e compositor Moraes Moreira foi encontrado morto na manhã de hoje em casa no Rio de Janeiro. Ele que foi um dos fundadores do grupo que revolucionou a música popular brasileira Novos Baianos. Ainda no programa de hoje você vai acompanhar uma homenagem legal da TVE para o Moraes Moreira. E para encerrar, destaque aqui do Espírito Santo. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Eric Musso, testou positivo para o novo coronavírus. Ele que divulgou essa informação pela assessoria de imprensa dele, juntamente com o vídeo, e comunicou que o resultado que ele fez no exame saiu no último domingo. Portanto, o presidente da Casa de Leis, Eric Musso, está com a Covid-19. Voltando para cá, para atualizar agora os principais destaques do coronavírus no Brasil e no mundo, com dados atualizados. Mais uma vez na tela para você, os dados do Brasil e do mundo. Já são 23.443 casos de coronavírus no Brasil, 1.331 mortes. A taxa de letalidade é de 5,7%. Agora a gente vai interromper o nosso TVE de maneira temporária, porque já fala do Palácio Anchieta, o governador Renato Casagrande. Os jornalistas, todos me ouvindo, todo mundo me ouvindo, tudo certo? Então, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite a quem acompanha também pela nossa rede. Então, quero cumprimentá-los, fazer uma fala muito rápida aqui. Não tenho dados novos, não sei os dados de hoje, que serão publicados ou foram publicados no boletim. 33 novos casos de testes confirmados de coronavírus. Tem outros testes confirmados, mas serão publicados amanhã, porque ficou pronto após o boletim já ter sido formatado. Mas, no boletim de hoje, 33 casos, o que é importante a gente dizer, que no início dos nossos testes, era cada 11 testes, um positivo. Agora, cada 4, 3, 4 testes, um positivo. Hoje, nessa amostra que nós tivemos 33 casos, 88 amostras, 33 casos. Então, se a gente somar os que ficaram para ser publicados amanhã, foram mais alguns testes, mais 60 testes, mais 7 casos. Então, mas esses outros 7 casos eram publicados amanhã, no boletim de amanhã. Hoje, o boletim vai sair com 33 testes, testados positivamente. O que está claro nesses últimos dias é que 3, 4 testes negativos, um teste positivo. Então, mostra que o número de testes, de provas que tem chegado ao laboratório, das pessoas que são suspeitas, o percentual de positivo cresceu muito nesses últimos dias. Vocês também têm acompanhado isso. Duas pessoas, infelizmente, perderam a vida na data de hoje. Uma pessoa daquela casa de idosos e mais uma pessoa de Vila Velha, que estava internada no Jaime Santos Neves. Também é uma pessoa de mais idade. Então, duas pessoas que, no dia de hoje, perderam a vida devido ao coronavírus. São essas informações que eu posso passar para vocês hoje. Marquei a gente bater um papo nessa entrevista. Para que vocês possam, se tiver alguma pergunta, estou à disposição de vocês. Lucas Rezende, governador. Lucas Rezende. Boa tarde, governador. Você acabou de citar mais uma morte na casa de idosos. É a quarta nessa única casa e é a segunda que morreu dentro da própria casa. O Ministério Público já pediu algumas explicações da Prefeitura de Vitória. Enfim, o governo vai olhar esse caso com mais atenção, porque tem muitos idosos lá infectados. Enfim, há denúncias de que não há um cuidado tão correto com eles. Enfim, o que vocês planejam para cuidar dessa casa em específico? Olha, o governo já esteve lá. Tem três idosos que não têm plano de saúde. Nós temos um infectologista dando atenção a esses três idosos. Os outros, a casa é uma casa particular, os outros idosos têm plano de saúde. E a gestão ali é da casa com os hospitais onde o plano de saúde tem convênio. Mas já estivemos lá, nós estamos fazendo, nós estamos atentos ao que está acontecendo na casa, nessa instituição. Acho bom que o Ministério Público possa, de fato, acompanhar. E o procedimento tiver que ser adotado por recomendação do Ministério Público, nós vamos adotar. Mas grande parte de todos os idosos que tem lá tem plano de saúde e estão, então, numa gestão da casa com seus planos de saúde. Mas o governo do estado está acompanhando, sim, está atento e está acompanhando. Daniel e Cariano. Vê se o Lucro quer alguma coisa mais. Não, é que está aqui fazendo isso. Ah, Daniele. Ei, governador, boa noite. Boa noite. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre essa situação de que o Espírito Santo tem apenas um respirador para cada 2.700 habitantes. O governo acha que esse número é suficiente? Ou há um plano para que essa quantidade de respiradores seja aumentada? Como é que está isso? Olha, Daniele, esse número de respiradores, eu vi a matéria, inclusive, que vocês fizeram, isso é um somatório de praticamente todos os respiradores do estado. O respirador, um leito de UTI sempre tem que ter respirador, independente de ser leito de uma virose, como é o coronavírus, ou não. Então, assim, não é suficiente ainda. Tanto é que nós estamos abrindo até julho mais de 400 leitos. Nós temos respiradores para uma parte desses leitos e não temos respiradores para todos os outros leitos que nós vamos abrir. Então, esse cálculo o governo está fazendo daquilo que tem, dando manutenção até numa parceria com a Universidade Federal, com o Senai, com o IFES. Nós estamos fazendo manutenção em aparelhos que estão parados, seja em hospitais do nosso, nossos hospitais, seja em hospitais também filantrópicos, hospitais privados. E agora já não faz mais muita diferença, a gente precisa dos respiradores, até porque nós temos um milhão de capixabas que têm plano de saúde. E a pressão desses capixabas, primeiramente, é sobre os hospitais, que têm convênio com o plano de saúde. Então, para salvar vidas, agora não depende mais se o hospital é privado, se é filantrópico ou se é público. Todos nós temos que nos preparar. Então, não é suficiente, porque a gente tem as outras enfermidades que continuam. Nós temos muitos tipos de viroses que exigem, efetivamente, a utilização dos respiradores. Então, é preciso que a gente compre mais. Nós estamos comprando, buscando onde tem. Não está fácil encontrar. Eu espero que os hospitais privados também estejam comprando respiradores, porque é necessário que a gente amplie o número de respiradores no estado do Espírito Santo. Nossa realidade é melhor do que a grande maioria dos estados, mas ainda é insuficiente perante aos problemas que nós poderemos enfrentar nos próximos dias. Vocês estão vendo, só na primeira semana de abril, o número de pessoas internadas no principal hospital nosso, que é o Jaime Santos Neves, é a mesma quantidade de todo o mês de março, pessoas com coronavírus. Então, você vê que a demanda para o hospital é uma demanda exponencial, até maior do que o crescimento identificado do contágio, mas mostra, efetivamente, que nós temos ainda que conseguir mais respiradores. Eu espero que o Ministério da Saúde possa nos repassar alguns respiradores. Nós estamos comprando, tentando consolidar a compra, tentando consolidar a compra. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui do que aconteceu. A gente não sabe qual foi, de quem foi a responsabilidade ainda, mas nós compramos 50 mil testes, está certo, que vinham da China, testes sendo embarcados para vir para o Espírito Santo, que ia chegar agora no domingo, ontem, até anunciei isso, e a carga foi desviada. Nós tínhamos que fazer de novo, pediu ao fornecedor que, ele disse que mandaria, ele disse que foi uma força maior, a gente não conseguiu entender o que aconteceu, mas veja como está a disputa por testes, veja como está a disputa por respiradores, os equipamentos que são mais demandados, equipamentos, no caso dos respiradores, são muito demandados hoje, e isso é uma preocupação maior nossa hoje. Posso dizer que temos duas preocupações grandes hoje, preocupação com respiradores e com profissionais. Nós estamos com o edital aberto, tem gente inscrita, está certo, isso é bom, profissionais de saúde, médicos, dentistas, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais. Então, assim, a demanda de profissionais de saúde cresce e nós estamos também tendo que buscar, nós estamos tentando resolver a questão dos respiradores. Vitor Zucolotti. Vitor Zucolotti. Boa noite, governador, boa noite a todos. Boa noite. Governador, a gente viu a classificação por bairros, Jardim Cambori é o bairro que tem mais pessoas com coronavírus, casos de coronavírus, a gente também tem Praia da Costa, tem Itapuã. Bairros que a gente deu uma verificada, são os bairros onde a maioria das vezes aconteceu, onde aconteceram protestos contra o fechamento do estabelecimento, contra a falta de flexibilização do comércio, digamos assim, de uma forma geral. Queria que o senhor analisasse isso, como é que o senhor vê a maioria dos casos de coronavírus no Espírito Santo em bairros que são contra o fechamento do comércio? Olha, Vitor, eu não vou fazer essa correlação direta, assim, eu estou pedindo às pessoas, eu estou pedindo porque minha equipe da Secretaria de Saúde está pedindo, porque o Ministro da Saúde está pedindo, porque diversos, a Organização Mundial da Saúde está pedindo, assim, a necessidade de nós termos um distanciamento social, isolamento dos grupos de risco e a não aglomeração. Muita gente compreendeu isso já, está sensível a isso, mas muita gente não compreendeu isso ainda. A gente vê ainda supermercados cheios, a gente vê ainda feiras livres lotadas, a gente vê ainda ruas com muita gente, restaurantes com muita gente, a gente ainda vê isso e a aglomeração, ela é o ambiente onde o vírus se propaga com uma velocidade muito maior. Nós, mais do que ninguém, queremos o comércio aberto, tanto é que hoje fizemos uma reunião com a comissão do governo, com algumas entidades empresariais, vamos conversar com os trabalhadores, vamos conversar com o Ministério Público do Estado, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, vamos conversar com todas as entidades para ver se a gente tem algum protocolo que permita a gente retomar alguma atividade econômica mantida, mantido esse distanciamento social e o isolamento das pessoas, dos grupos de risco e a não aglomeração. Se a gente conseguir um protocolo que possa ser implementado com disciplina, mais do que ninguém a gente quer voltar à atividade. O que nós estamos escolhendo hoje, nós temos hoje um crescimento do contágio, que é um crescimento, a gente não pode dizer de forma exata, o número de pessoas contagiadas e contaminadas, mas aquilo que a gente fez até agora, nesses 30 dias, já provoca efeito para que a gente tenha esse tempo de administração da virose aqui no Estado do Espírito Santo. Então, eu quero pedir, voltar a pedir sempre às pessoas, a hora que a gente tiver um protocolo que permita a gente abrir, tiver um pouco mais de segurança, a gente, mais do que nunca, nós temos interesse na reabertura. Por isso que a gente está discutindo isso essa semana, para ver se nos próximos dias é possível alguma flexibilização, desde que não haja concentração em transporte público, desde que não haja concentração nas lojas, desde que todos os procedimentos sejam utilizados. Mas isso, só o debate durante a semana é que vai nos dizer alguma coisa. Por enquanto, e mais do que nunca, mesmo que a gente flexibilize alguma coisa, o protocolo individual nosso, de cada um de nós, tem que seguir, como eu disse, com disciplina asiática, para a gente poder ter a capacidade de controlar o contágio desse vírus aqui no Estado do Espírito Santo. Ramon Barros. Ramon. Boa tarde. Em relação à circulação das pessoas, aqui em Cachoeiro não é diferente, creio, de outras cidades, da grande vitória, mas tem pessoas que estão circulando, se aglomerando na fila de banco, no final de semana para comprar obras de Páscoa, enfim. A pergunta, governador, é, como o governo pretende lidar com esses novos casos que irão aparecer devido a essa curva que tem subido, né, de contaminação no Estado? O que o senhor pode falar sobre isso? Ramon, a primeira coisa que a gente tem que falar é que as pessoas precisam se sensibilizar. Eu repito, quem não se sensibilizou ainda, é bom que se sensibilize, porque nós estamos vendo no mundo todo a quantidade de vidas perdidas, né? Nós, numa crise como essa, a gente tem dois objetivos muito, muito, muito claros, né? O primeiro objetivo é salvar vidas. O segundo objetivo é proteger aquelas pessoas mais vulneráveis, as pessoas que têm uma menor estrutura financeira. Então, nós temos que buscar atender a esses dois objetivos. Se nós não tivermos a colaboração das pessoas, nós temos a colaboração de muita gente, mas se as pessoas não entenderem essa necessidade, achar que isso acontece na Europa, acontece em São Paulo, no Rio, mas aqui não, os dados nossos aqui já mostram isso. Nós estamos com a pandemia um pouco mais atrasada do que está São Paulo, do que está Rio de Janeiro, porque são dois estados mais globalizados, que receberam muito mais gente de fora do país, mas daqui a pouco nós estamos na mesma proporção do que está São Paulo e Rio de Janeiro. E lá, a população é muito maior do que a nossa aqui. Então, é preciso que as pessoas se sensibilizem que nós já temos um problema aqui no nosso estado. a hora que a gente vê 16 pessoas que perderam a vida pelo coronavírus, na hora que a gente vê a quantidade de pessoas que estão sendo identificadas, a cada três pessoas, quatro pessoas, uma testa positivamente, mostra que nós temos já a presença do vírus aqui se alastrando de forma muito rápida. Então, todos nós temos que ser uma barreira ao vírus. A gente não pode tocar nas pessoas, não pode se aglomerar, a gente tem que usar máscara sempre que a gente puder usar máscara, só sair o necessário, o essencial para a gente sair, porque estamos tratando das nossas vidas, não estou tratando de algum prejuízo material, não, que a gente recupera. Nós estamos tratando das nossas vidas. Então, eu peço encarecidamente, você que está aí em Cachoeiro e peço as pessoas que estão nos acompanhando de todos os locais e que vocês estão sendo jornalistas um instrumento importante desse trabalho de divulgação, que a gente possa compreender a gravidade da situação que a gente está vivendo. Nós temos essa mania e uma cultura de achar que esses problemas chegam para todos, mas não chegam para nós, que a gente tem o corpo fechado, a gente não recebe nenhum problema. Isso é um equívoco, isso nos tira a proteção que a gente tem que ter e nos tira essa possibilidade de a gente contribuir com a sociedade. E é bom também que a gente compreenda, se a gente não cuidar de nós, nós vamos estar colocando em risco só a nossa vida, não, nós vamos estar colocando em risco a vida de outras pessoas. Por isso, a responsabilidade é muito grande de cada um de nós. Fernanda Zandonardi. Fernanda. Governador, então, todo cidadão, todos nós, a gente está pagando um preço bem alto por causa dessa crise do coronavírus, muita gente teve seus ganhos reduzidos, muita gente parou de receber qualquer coisa. Aí a minha pergunta, o senhor pretende reduzir o salário dos seus secretários, dos comissionados, do seu próprio, e quanto ao legislativo, o senhor apoia a iniciativa de alguns parlamentares que também propõem essa redução dos salários dos deputados e assessores? Fernanda, nós vamos vendo aquilo que é necessário fazer a cada momento. Os salários do executivo são salários médios, razoáveis, médios, não são salários que são absurdos, mas vamos vendo. À medida que for necessário, tomar medidas, a gente toma. A medida não pode ser só política, tem que ser também alguma medida que dê um efeito prático, está certo? Se for preciso, a gente toma essas medidas de reduzir o salário de todo mundo, porque nós estamos observando o primeiro mês de abril, que é o mês do reflexo de fato da receita do Estado, mês de março, mês de março foi um mês que impactou efetivamente a atividade econômica, então vamos vendo aquilo que é necessário fazer. Agora, falar de outros poderes é muito ruim para um chefe de um poder, está certo? Acho que cada poder e cada pessoa que está compondo um poder opina sobre as medidas, que tem que ser tomada, mas eu também compreendo que todos terão que dar a sua dose de contribuição, todos terão que contribuir, tanto quem está contribuindo de forma compulsória, obrigatória, porque está com o seu comércio fechado, está certo? Isso é um prejuízo que a pessoa tem, quem perdeu o emprego, quem está perdendo o emprego, a administração pública também terá que dar a sua contribuição, não tem nenhuma dúvida disso, o poder executivo dará a sua contribuição e tenho certeza que os demais poderes também darão essa contribuição. Daniel. Daniel. Pelo governador, está me ouvindo? Estou ouvindo, Daniel. Boa noite, governador. Então, em entrevista recente, o subsecretário Reblin, ele estimou mil casos nessa semana de agora que começou hoje. Qual a movimentação que vimos nas duas nos últimos dias, o desrespeito as restrições sociais, muitas pessoas não levando a sério de fato o isolamento, esse número aumentou, vocês já conversaram sobre isso, já foi feita uma nova previsão para essa semana com esse aumento dos casos, esse pico, vamos dizer assim. A nossa projeção, nós estamos abastecendo uma modelagem matemática na nossa contribuição até o MEI, até o dia, até o próximo sábado, nós temos mil, um pouquinho mais de mil de casos confirmados, dependendo, é lógico, da quantidade de testes que a gente fizer. Se nós tivéssemos, se nós fizéssemos hoje, hoje, dois, três mil testes, nós já chegaremos mil hoje, porque nós estamos testando a cada três, quatro, um positivo, então, esse número de pessoas que estão com o coronavírus no estado é muito superior a esse número, então, por isso que o dado de pessoas confirmadas é um dado ruim, é um dado ruim, sim, a gente, dado ruim porque nós não testamos muita gente, nós não temos teste para testar muita gente, então, muita gente que é assintomática já teve ou tem ou teve o vírus, já passou pela fase de 14 dias e nem sentiu que teve o vírus, então, a gente testa, na verdade, quem tem sintomas, quem tem febre, quem tem falta de ar ou quem está com a virose, que trabalha no sistema de saúde, de segurança, a gente testa essas pessoas, o que tem chegado, nós estamos testando, mas o número de pessoas com o vírus no estado é muito maior do que esse, então, assim, dentro dos cento e pouco de 200 testes que a gente faz todos os dias, mantido essa proporção, nós vamos chegar perto de mil ou um pouquinho mais de mil no sábado dessa semana, no dia 19, mas o dado que melhor representa, efetivamente, essa realidade é o número de pessoas internadas, porque, mesmo que uma pessoa, às vezes, não foi feito o teste, porque lá na sua unidade de saúde, o profissional de saúde não fez o procedimento adequado, não colheu a amostra, então, o dado que melhor representa a gravidade da situação é o dado das pessoas internadas, pessoas internadas em leitos clínicos, leitos de enfermaria e pessoas internadas em UTI, esse é o dado que melhor representa, porque quando a pessoa precisa de um hospital, o sistema capta essa pessoa, mas quando a pessoa não chega ao sistema hospitalar, a um hospital, essa pessoa pode estar sem ser identificada, então, o melhor dado é o dado da pessoa internada e quando a gente tiver mais testes, o número de pessoas identificadas e também, quando a gente tiver todos os casos suspeitos lançados no nosso sistema, a gente também pode fazer equações que envolvam casos suspeitos, casos identificados, testando positivamente, a outra variável, pessoas internadas e, infelizmente, também as pessoas que perdem a vida. Então, esses dois últimos são os dois últimos que melhor representam a gravidade dessa, de uma virose, no caso, então, a pessoa que perde a vida e as pessoas que estão internadas em leitos hospitalares. Geisa Andrade. A partir de amanhã, só para... Governador, boa noite. Só para o dia em Geisa, Vitor, a partir de amanhã, a partir dessa semana, nós estamos também conversando com os hospitais privados, para a gente ter um boletim que identifique os internados nos hospitais públicos e filantrópicos, que nós já temos, está certo? E também os internados em hospitais privados, para a gente ter um número único de pessoas internadas, porque isso ajuda a gente a preparar modelagem de previsão de número de leitos, por exemplo. Geisa. Geisa. Governador, boa noite, tudo bem? Tudo bem. O subsecretário de Vigilância, Reblin, hoje em entrevista à Band News, falou que as pessoas que procurarem atendimento médico com sintomas de gripe, como febre, tosse, dor no corpo, elas serão notificadas com a COVID-19. Então, assim, eu gostaria de saber, essas notificações vão entrar na estatística e esse novo procedimento altera o que já tinha sido adotado até agora? Olha, eu não vi a entrevista do subsecretário, você está me relatando a entrevista dele. A pessoa, para ser notificada com a COVID-19, tem que passar pelo teste, está certo? Ela pode ser identificada, isso, eu sou leigo, me perdoe se eu estiver falando alguma, dando alguma informação aqui, Reblin é profissional da área. Então, eu não vi a entrevista, não sei qual foi a base, mas, sim, nós estamos hoje identificando as pessoas suspeitas, pessoas suspeitas que são aquelas que o profissional de saúde da unidade de saúde ou de um hospital, de uma UPA, de um pronto-socorro, ela recebe uma pessoa que tem sintomas, esse sintoma pode incluir falta de ar ou febre ou não, mas, se o profissional acha que tem uma suspeição de COVID, tem hoje um sistema que os profissionais de saúde têm a senha, entra no sistema e lança. se vocês verificarem hoje, deve ter mil e poucas pessoas suspeitas, está certo? Isso não significa que esses casos suspeitos estão todos com a amostra colhida e entregue no LACEM, não, não estão. Muitos casos suspeitos estão lá em observação ainda para saber se vão coletar a amostra ou não, identificam a virose, vai para casa, fica em repouso, em quarentena, em isolamento, se isso avançar para uma falta de ar, para uma febre, faz a coleta e manda. Então, tem um número de casos suspeitos que não representa o número de amostra que tem no laboratório. Pode ser que o caso suspeito não se caracterize como COVID, pode ser que o caso suspeito se caracterize como COVID, aí deu sintoma, faz a coleta. Mas, nós hoje identificamos com uma pessoa que testa positivamente após o teste feito. Por isso que a gente está atrás de teste, está certo? Então, eu não sei qual o outro detalhe que o Hebrim tenha falado, porque aí talvez eu precisava de ouvir mesmo o Hebrim para poder dizer. Danieli Coutinho. Danieli. Boa noite, governador. Boa noite. Me ouve? Muito bem, Danieli. Nesse sábado, durante o seu pronunciamento, aliás, eu queria que o senhor pudesse repetir novamente o número de respiradores que a gente já tem no Espírito Santo, que eu não sei se eu não consegui ouvir, o senhor realmente não mencionou, mas nesse sábado o senhor durante o pronunciamento falou que está sendo criado um grupo com o seu secretário, Thiago Hoffman, Álvaro Dubocchi, mais outros dois que o senhor já mencionou, e para tratar com os ministérios públicos e também com os setores da economia. Como que, o que vai ser colocado nessa negociação para a abertura, para a flexibilização? Olha, já foi feita uma reunião hoje, está certo? E tem uma outra marcada na quarta-feira. Nós estamos querendo ouvir do setor, porque essa decisão é do governo, mas é uma ação que tem que ter corresponsabilidades, está certo? Nós só temos uma forma da gente diminuir a velocidade do contágio, distanciamento social, isolamento de grupos de risco e não aglomeração, está certo? Qual é a proposta que o comércio tem para nós para que a gente atenda a isso e consiga funcionar o comércio, atenda a essas formas de barrar a velocidade do contágio e ao mesmo tempo a gente reativa a economia. Tem alguma proposta? Então, começamos a discutir hoje se tem alguma proposta que pode incluir mapa de risco, por exemplo, pode ter flexibilidade onde não tem casos confirmados, casos pouco suspeitos, aí a defesa civil nossa está fazendo um mapeamento de risco do Estado do Espírito Santo, pode incluir horários diferenciados de abertura de comércio, porque nós não podemos fazer uma concentração nos terminais, porque os ônibus não podem estar superlotados, porque é local de transmissão. Então, vamos discutir durante a semana se tem algum caminho que permita a gente ter, a gente alcançar o objetivo do isolamento, do distanciamento social e ao mesmo tempo da reativação da economia. compreendendo que essa pandemia é de médio e longo prazo, não é de curto prazo, como a gente vai conviver, fazendo um controle e ao mesmo tempo permitindo que de forma diferenciada, não mais normal, horário normal de comércio, a gente possa funcionar as atividades econômicas. Então, é uma resposta que todos nós temos que encontrá-la juntos, não dá para o governo tomar uma decisão, a gente tem que ouvir o setor empresarial, os trabalhadores, o Ministério Público para que juntos a gente ache um ponto que permita a gente controlar o contágio do vírus e ao mesmo tempo atender minimamente alguma atividade econômica. Então, essas conversas começaram hoje e vão prosseguir até sábado. Fernanda Cozumento. Fernanda. Bom dia, governador, bom dia, colegas. Fala mais alto, Fernanda. Oi, está me ouvindo? É, agora sim, Fernanda. Ah, desculpa. A minha pergunta é nessa linha também da economia, a gente hoje publicou uma matéria, uma entrevista com o José Lino Sepulch, da Ficomércio, e ele dizendo uma previsão de 6 mil demissões essa semana, antes dessa possível flexibilização de mais setores do comércio. Então, a gente vê uma pressão realmente do, principalmente das entidades patronais, de que haja uma abertura, senão vai haver mais demissões e tal. Eu gostaria de saber quais são as bases em que está sendo analisado isso com essas entidades, porque a gente vê algumas ações das indústrias, das grandes empresas de distribuir cestas básicas, de distribuir, doar álcool, doar máscaras, né? Mas a gente vê que não tem uma ação talvez mais transformadora, né? o senhor mesmo disse que tem uma propriedade do governo, uma das duas prioridades é atender os mais vulneráveis, as pessoas que estão mesmo sem renda, que são obrigadas a fechar e são desempregadas. E a gente não vê essa ação dessas grandes entidades, das grandes empresas para auxiliar no fundo do governo, para gerar renda, para distribuir renda para essas pessoas. Então, eu queria ver se nessa conversa também há uma possibilidade de negociar nesse sentido, de que essas entidades patronais, né? mercadistas, por exemplo, que não estão cumprindo a sua tarefa, isso mesmo disse da TAP, de evitar maiores aglomerações dos supermercados. Então, qual as bases dessa conversa com essas entidades? Olha, nós vamos ter... Primeiro é o seguinte, essa crise é mundial. Vocês acham que a cidade de Nova Iorque fechou toda a sua atividade econômica por quê? A cidade de Milão, as grandes cidades turísticas da Espanha, as cidades turísticas da Itália. Então, assim, eu, de vez em quando, vejo uma luta política rasteira e pequena, assim, querendo responsabilizar um ou outro porque o comércio está fechado, está certo? Assim, é um debate meio que insano porque é só a pessoa ver um pouco de televisão ou ler um pouco de jornal ou mesmo na rede social para ver que essa crise é mundial, que não tem solução local, não tem saída local pura e simplesmente. Nós precisamos de achar caminhos aqui para ver se a gente tem um ponto de encontro, está certo? Entre a proteção que a gente tem que ter para a sociedade capixaba com relação à sua saúde e, minimamente, uma atividade econômica. Então, a nossa provocação ao mundo empresarial é essa, está certo? Então, eu, amanhã vamos ter, eu pedi a minha equipe para fazer uma reunião com os supermercadistas, eu acho que alguns supermercadistas estão tomando providências e outros não. A gente vende supermercados superlotados de gente, está certo? Assim, sem controle na entrada, essa não pode ser uma responsabilidade só da administração pública, os donos dos estabelecimentos também têm que entrar firmemente nisso, nós estamos deixando, nós estamos querendo que local de concentração, os bens são essenciais, a atividade é essencial, o comércio de alimento é essencial, mas isso exige que o dono dos supermercados tenha, tome medidas que proteja seus servidores e proteja quem vai lá fazer as compras. Não podemos, não podemos só esperar que o governo determine, nós já temos os protocolos, mas esse protocolo às vezes é seguido e às vezes não. Uns seguem e outros não. Então, temos uma outra reunião amanhã com os supermercadistas e a conversa nossa com todos os empresários e comerciantes é nessa direção, é para a gente juntos ter qual responsabilidade, porque não adianta me pedir só o governador tem que atender o meu pleito de abrir o comércio, está tudo certo, vamos abrir o comércio e na hora que começar a gente perder o controle dessa virose, quem é que vai assumir essa conta, está certo? Quem vai assumir essa responsabilidade? Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo, discutindo com as entidades e vejo que diversas empresas já estão ajudando, seja na área social, solidária, de forma solidária, doando alimentos, outros estão estruturando seus servidores, trabalhadores, com álcool gel, com máscara e com afastamento entre as pessoas, está certo? mas todos nós podemos ajudar mais, todos nós, não só os empresários, mas todos nós podemos ajudar, tem visto muita iniciativa bonita pelo Estado afora de gente ajudando pequenas empresas, gente ajudando famílias que perderam o emprego, então, assim, é hora da solidariedade estar presente e contaminando todos nós, eu acho que todo mundo pode ajudar, mas tem visto aí muita gente já colaborando. Wellington. Wellington. Boa noite, governador. Boa noite. Governador, neste ambiente de pandemia do novo coronavírus, qual a preparação do governo do Estado para a colheita do café, o importante da economia capixaba está aí para começar? Wellington, nós já temos uma, a Secretaria de Estado da Agricultura, em Capere, da AF, está certo? Já tem feito um trabalho, produzimos uma cartilha, orientando, o produtor, o cafeicultor, para a sua família, é uma época que vem pessoas para o Estado trabalhar, gente da Bahia, gente de Minas Gerais, então, tem uma orientação para quem contrata, para ter instalações sanitárias adequadas, para ter equipamento, EPI, para ter trabalho de higienização, tem já um trabalho que nós fizemos em termos de material didático e também a presença dos nossos técnicos orientando, nós estamos pedindo, nós montamos as barreiras sanitárias nas divisas do Estado, estamos pedindo ao município que faça barreira sanitária, que faça medição de temperatura, se identificou alguém com temperatura mais elevada que seja encaminhada à unidade de saúde, então, tem um trabalho que nós estamos fazendo e também que o município está fazendo e a gente está pedindo para que ele possa fazer cada vez mais para que a gente identifique quem está chegando no município, se é a pessoa desconhecida que não é da região, para a gente identificar a saúde dessa pessoa. Rodrigo Araújo. Rodrigo. Oi, boa noite, Bernardo, bem? Muito bem. Bernardo, então, sobre o debate que está acontecendo agora na gama dos Estados sobre a recomposição de perdas com o ICMS e ISS, já existe uma previsão de perda de receita no Espírito Santo e como a recomposição do ICMS pode ajudar o Estado como se não propôs na câmara? Está tendo esse debate agora no Congresso Nacional. Minha expectativa é que essa matéria seja votada. O governo está estimando uma perda de ICMS de 30%. Nós, no Brasil, nos Estados, nos municípios, nós estamos... Mês de março, mês de março que terminou, mês de março ainda teve reflexo do mês de fevereiro, que teoricamente foram dias normais. Mês de abril que começou, tem o reflexo aí já do coronavírus, tem reflexo no ICMS, tem reflexo no IPVA, tem reflexo em todos os tributos do Estado e também dos municípios. IPVA, metade do Estado, metade dos municípios. Então, nós saberemos no mês de abril, até lá pelo dia 20, 20 e pouco de abril, de fato, o impacto da pandemia na receita do Estado. Mas o governo federal estima que vai ser em torno de 30% do ICMS. com o relato, agora nós temos aqui uma situação mais grave, que é a situação, mais grave não, tão grave quanto, que é a questão dos royalties de petróleo e da participação especial. Nós temos, nós temos uma redução, tivemos, o mundo teve uma redução do preço do petróleo. Ontem foi feito um acordo, mas o acordo entre os países produtores de petróleo não repercutiu tanto assim no preço do petróleo, foi feito um acordo de redução de 9 milhões e 700 mil barris de petróleo o dia, mas esse acordo ainda não criou, causou um impacto grande no preço do petróleo. Então, a gente tende a perder em torno de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 com royalties de participação especial e tendemos, naturalmente, a perder ICMS, IPVA e outros tributos. Então, vamos, deixar correr um pouco mais o mês de abril para a gente poder saber de fato o impacto na realidade, mas estamos na expectativa de que o Congresso possa votar essa matéria que é uma matéria que recompõe o ICMS e para nós isso cumpre um papel importante porque a recomposição do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios que já foi votada é também importante para nós, mas é mais importante para o Nordeste e para o Norte. Para nós aqui o que mais importa é o ICMS. Leone. Leone. Governador, boa noite para todo mundo. Boa noite. Governador, minha pergunta é em cima dessa questão da isolamento, sobre quem bater nessa tecla que precisa respeitar, disciplina, tudo sobre tudo, mas a gente vê que na realidade as pessoas estão, boa parte delas não estão cumprindo, não estão cumprindo com a quarentena, com a isolamento. De ver feiras, muita gente, supermercados com aglomeração. O senhor imagina, pretende aí com os municípios uma conversa para poder, uma forma de aumentar o rigor fiscalização desses locais, medidas mais duras para poder realmente que as pessoas cumpram com o isolamento. Olha, Leone, nós estamos fazendo a Polícia Militar, hoje mesmo fizemos uma reunião com a Polícia Militar, está à disposição dos municípios, tem muitos municípios trabalhando nessa fiscalização, uns mais, outros menos, mas, olha, eu preciso muito que as pessoas compreendam a realidade, não podemos ficar com a polícia em cada estabelecimento, ou em cada feira, ou em cada indústria, está certo? A gente precisa de que as pessoas compreendam o mundo que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo, as pessoas têm que deixar de ir para locais que têm aglomeração de pessoas, as pessoas têm que deixar de ir para esses locais, pode chegar uma hora a gente ter que tomar decisões mais duras, está certo? Com relação a feiras e a outro local de concentração. Neste momento, assim, a nossa polícia está apoiando os municípios, trabalhando com a guarda municipal, ajudando, a fiscalização da defesa sanitária, da vigilância sanitária do município, a fiscalização das fiscais de postura, a fiscalização da guarda municipal e nós estamos à disposição para que a gente possa colaborar e estamos colaborando com os municípios nesse trabalho. Luana. Luana? Oi, governador, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo. É o seguinte, o senhor mencionou agora a questão dos testes. O senhor vinha falando desses 50 mil testes há bastante tempo, né? É verdade. E o senhor disse que por força maior acabou não chegando. É, Deus sabe qual força maior que é, mas não chegaram. É, e aí o senhor sempre falava da importância também de ter mais testes para se fazer testes não só nos casos suspeitos, mas também mais pessoas para, de fato, fazer o mapeamento de como está a doença aqui na inscrição, a evolução da doença. Como é que fica a partir de agora? O senhor, de novo, fez, vocês fizeram novamente um novo pedido. Não tem como, como o mundo inteiro está atrás desses testes, garantir que esses testes vão chegar aqui ao nosso estado. Então, o estado já tem uma alternativa em relação a outro fornecedor, fornecedor talvez aqui de dentro do país mesmo. Olha, Luana, boa pergunta, assim, nós estamos, nós, assim, o fornecedor chinês tem compromisso de em sete dias mandar para nós, está certo? Assim, segundo ele, teve um problema, foi, ele não usou essa palavra requisitado, ou foi, ele não usou nenhuma palavra dura, mas disse que teve lá, de fato, decisões lá que o teste teve, que os testes tiveram que ir para outro lugar, está certo? Assim, mas ele disse que em sete dias embarcaria de novo o teste para nós, 50 mil testes, mas nós estamos recebendo 15 mil testes de uma empresa local, que deve chegar essa semana, e estamos tentando comprar 30 mil testes de uma empresa do Paraná, que talvez dê certo, então nós estamos buscando outras alternativas, porque nós vamos precisar de pelo menos uns 100 mil testes, então além desses, da China nós estamos tentando comprar de outros fornecedores. só para o senhor ficar ciente daquela pergunta que ela fez que o senhor não sabia os detalhes, notificação mesmo só com teste, qualquer pessoa com gripe, se o senhor quiser falar é Geisa o nome da... Ô Geisa, Geisa está ouvindo? Ela não está ali não, não está não, né? Mas sim, notificação mesmo de caso, só para responder a uma pergunta que ficou do Reblin, notificação mesmo só com teste, sintomas contabiliza, os sintomas contabilizam com suspeito, não como confirmado para ter a confirmação só o teste. Agora vai ser a Silmara. Silmara. Oi, governador, boa noite, boa noite a todo mundo, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo, Silmara. Ah, perfeito. Governador, eu gostaria de saber como é que está a situação fiscal do Espírito Santo, né? Um mês depois do começo da crise do coronavírus aqui no país, aqui no Estado, principalmente, e como é que está a questão de arrecadação, a gente teve a informação de que o Estado conseguiu reaver sua nota no Tesouro Nacional, eu queria que o senhor falasse um pouquinho com relação a isso e o apoio ao plano de ajuda dos Estados propostos pela Câmara dos Deputados Federais. Olha, Silmara, nós, de fato, conseguimos no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre Moraes deu a liminar hoje, retornando a nota A, porque não tem razão da gente perder a nota A, nós estamos com todas as nossas contas em dia, controle das despesas, está certo? Então, não tem razão nenhuma para que isso aconteça, então, recuperamos a nota A. As nossas questões fiscais do governo, como eu disse, o mês de março é um mês que sofreu menos o impacto da crise ainda, o impacto efetivo que a gente vai ter é abril, porque a base é março, por isso que eu preciso de deixar correr até o dia 20, 23 de abril, para que eu tenha uma noção da metade do mês de abril do impacto na receita, mas já é, já tem impacto, porque Roste já é menor, já é menor, não só pelo preço, porque o preço pequeno ainda não impactou, mas pela redução da produção de petróleo no Estado do Espírito Santo, então, o efeito efetivo sobre a receita, nós saberemos agora até dia 20, 20 e poucos do dia, do mês de abril, para a gente ter uma noção. Estamos acompanhando, trabalhando com a bancada federal, hoje mesmo falei com o coordenador da bancada, deputado José da Vitória, pedindo apoio, ajuda, para esse plano de ajuda aos estados e aos municípios, é um plano importante, porque ele recompõe o ICMS, ele mantém o ICMS dos estados e dos municípios, então, estamos trabalhando nessa articulação. Natália. Natália. Oi, boa noite, governador. Ontem, o ministro da Saúde disse que as coisas não devem melhorar no país antes do mês de junho, então, o que ele sabe, se o Estado já se prepara para uma quarentena nesse prazo mais prolongado ou mais rigorosa, o que está sendo pensado para esse longo prazo e queria saber também se o senhor pode dar mais detalhes sobre essa carga de testes que foi desviada, que carregamento era esse, as medidas que o Estado vai adotar para recuperar essa carga perdida. Primeiro é o seguinte, nós estamos com uma dificuldade porque algumas linhas de crédito do governo federal, que o governo federal anunciou, não foram regulamentadas ainda. Hoje, inclusive, eu tentei falar com o presidente do Banco Central, que é as linhas de crédito para pagar servidor das empresas que estão em dificuldade, isso não foi regulamentado, foi anunciado tem 15, 20 dias e ainda não foi regulamentado. Então, hoje, eu vi um contato com o Banco Central, não consegui falar com o presidente ainda, mas ele deve me retornar para a gente poder ter o apoio às empresas nesse momento. A quarentena, ela pode ser executada de duas maneiras, nós podemos ir medindo para ver se a gente pode fazer revezamento de atividades econômicas, mantendo o isolamento, mantendo a pouca presença das pessoas nas ruas, só o essencial. Então, vamos vendo como a gente pode, nós estamos com uma semana de debate com as entidades empresariais, especialmente com o comércio, com os trabalhadores do comércio, com o Ministério Público, para ver se a gente tem algum mecanismo que permita voltar algumas atividades que estão fechadas, vai ficar fechada, estarão fechadas até o sábado, um mês, praticamente, de fechamento, outras que ficaram abertas, é possível a gente dotar alguma medida que permita a gente retomar alguma atividade econômica, mantendo o distanciamento social, o isolamento de grupo de risco e a não-aglomeração, por exemplo, no transporte público. Então, esse é um debate que a gente está fazendo agora. O ministro disse que as coisas vão ficar graves até junho, mas pode ser que passe de junho. Nós não sabemos, efetivamente, em quanto tempo. A gente não tem o remédio, a gente não tem a vacina, a gente não sabe por quanto tempo nós vamos ter essa pandemia mais forte se a gente não tiver um tratamento. Então, é preciso a gente começar a pensar num processo de convivência onde a proteção à vida seja prioridade. Se a gente tiver jeito de achar um caminho de atividade econômica mínimo que seja, mantendo a menor interação e mantendo a proteção às pessoas, vamos trabalhando nisso. A gente constrói esse caminho. A outra questão, última que você perguntou, Natália, eu me esqueci, podia repetir para mim? Se há. Ah, dos testes, dos testes. Eu não vou usar desvio, eu não usei desvio em hora nenhuma, mas a carga não foi embarcada, estava pronto para ser embarcada, não foi embarcada e o fornecedor disse que nos entregará, nos entregará, agora, embarcará para cá agora em sete dias. Então, nós não perdemos a carga, nós estamos atrasando porque ele disse que por uma decisão superior à dele, a dele, então, ter sido a decisão de algum governo, está certo? Em algum local do mundo, essa carga foi, de alguma maneira, usada para, teve uma outra finalidade que não o Estado do Espírito Santo, mas ele garantiu o que vai fornecer com atraso os testes para nós. Daniela e Salqueto. Daniela. Boa noite, governador. Boa noite. A gente recebeu imagens e informações que tem uma tenda sendo construída lá no Hospital Silvio Avidos para ampliação de leitos. O senhor tem conhecimento disso? Sabe como que está a situação? Tenho conhecimento, sim. Tenho conhecimento, está montada para ampliarmos o Hospital Silvio Avidos, está certo? É uma ampliação anexa ao Hospital Silvio Avidos, para ampliar o Silvio Avidos. Estamos transferindo a pediatria do Hospital Silvio Avidos para o Hospital São José. Eu devo ir lá essa semana, inclusive, para poder acompanhar esse trabalho. Mas é isso mesmo, ao lado do Silvio Avidos tem uma estrutura provisória para dar mais capacidade ao Hospital Silvio Avidos para o tratamento de coronavírus. É verdade. Para a gente finalizar, a Jadina. Jadina. Boa noite, governador. Agora, só um minutinho, Jadina. Antes, para continuar uma resposta à Daniele, assim, nós estamos, eu, na quinta-feira, verso do feriado de sexta-feira santa, eu visitei sete hospitais na região metropolitana, todos em obras, todos em obras. Visitei o Hospital Dóli Silva, visitei o Hospital São Lucas, aqui no Forte São João, visitei o Hospital do HPM, o Hospital Infrantil, visitei o EAC em Cariacica, visitei o Ferroviário em Vila Velha e visitei o Imaba em Vila Velha. Sete hospitais que têm obras. Tirando o HPM, que é para atender policiais, mas também temos obra lá, para policiais e seus familiares, que é um trabalho importante, os outros seis hospitais em obras. Também já tinha ido na semana passada a Cachoeira do Taberim, ver na Santa Casa, Santa Casa vem se estruturando, já se estruturando para receber. Então, nós estamos com muitas obras, Silvia Vidas está em obra, Roberto Silvares já está em obra e vai receber mais obras, então nós estamos em um trabalho intenso de ampliação de leitos e disse que esse é um trabalho que a gente tem certeza que dá conta. O nosso problema é encontrar equipamento para todos esses locais que nós estamos com dificuldade. Jadina. Boa noite, governador. Está me ouvindo? Estou ouvindo bem, Jadina. O senhor já falou bastante em isolamento social e eu acho que volto a falar porque é uma tecla que o mundo inteiro bate e é a única, hoje, das medidas mais eficazes. E a gente sabe que houve uma redução no número de isolamento aqui no Estado. Há exemplos de outros estados como, por exemplo, Maranhão, São Paulo, que já adotam medidas de punição ao cidadão que não respeita o isolamento. O senhor pretende adotar uma medida mais enérgica aqui no Estado, tendo em vista que a gente tem um feriado longo aí pela frente? Eu já tenho todos os instrumentos para fazer isso e poderei fazer, sim. Até em termos de fiscalização, já estamos fazendo. Eu sei que a única medida que a gente tem hoje para barrar é o isolamento. Compreendendo, estou sempre destacando que quando a gente fala em isolamento, a gente envolve o isolamento do grupo de risco, o distanciamento entre nós, por isso que nós estamos aqui falando para o videoconferência e também a não aglomeração. Então, assim, nós temos que saber o seguinte, as pessoas, ah, mas o Espírito Santo não está grave, a situação não está grave, assim, nós já perdemos 16 pessoas, de fato, assim, não está grave comparado com outros países, com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Ceará, com Manaus, e com outros distritos federais, mas não está grave porque nós tomamos as medidas. nós não estamos com a gravidade que nós estamos em outros estados, em outros países, porque nós tomamos as medidas aqui no Espírito Santo, isso permitiu a gente fazer a gestão. Agora, se as pessoas acharem que por nós não estarmos com a gravidade tão alta, irem para a rua como uma parte foi para as ruas, se mobilizaram, se aglomeraram, daqui a pouquinho a gente perde o controle. Então, assim, é preciso que as pessoas compreendam que tem aí um trabalho e uma ação individual, individual, assim, todos nós temos um nível de responsabilidade extrema para a gente poder administrar o contágio desse vírus, é a responsabilidade de cada um de nós, assim, será que as pessoas vão ter que ver morrer alguém da sua família para se sensibilizar? Morrer um vizinho seu para se sensibilizar? Então, assim, a morte assusta, o medo pode ser, neste momento, o único alerta que a pessoa tem? Eu acho que, se nós, se a gente pudesse não ter perdido ninguém, seria o ideal, está certo? Então, nós não estamos tão graves pelas medidas que nós tomamos, porque nós não estamos tão graves porque a doença não é grave, não, nós não estamos numa situação de gravidade tão grande porque nós tomamos medidas. Agora, a gente precisa contar ainda continuar contando com o apoio das pessoas. Gente, muito obrigado, viu, pela presença de todos vocês, continuamos inteiramente à disposição. Um abraço, bom trabalho para todos. Esse foi o governador Renato Casagrande falando em pronunciamento e entrevista coletiva direto do Palácio Anchieta sobre as medidas adotadas pelo governo do Estado no combate ao novo coronavírus. Tivemos mais 33 casos e duas mortes nas últimas 24 horas aqui no Espírito Santo, dando seguimento com o Giro TV. Nós vamos falar agora de trabalhadores de uma plataforma de petróleo que estão hospedados em hospitais e também em hotéis contaminados com o coronavírus, seguem aqui internados e hospedados com a Covid-19 no Espírito Santo. A reportagem de Alessandra Bruno. 34 petroleiros que trabalhavam em uma plataforma de petróleo e gás no litoral sul do Espírito Santo testaram positivo para coronavírus. Desses, quatro estão internados e o restante isolado em hotéis de Vitória onde não há hóspedes. Os pacientes são de vários estados e nacionalidades. Apenas cinco são capixabas. Depois da contaminação, a operação na plataforma foi paralisada. A empresa SBM Offshore, onde os petroleiros trabalham, informou que está monitorando e dando atenção médica aos funcionários. A empresa também disse que reforçou as medidas preventivas e de higiene dentro do navio. A Agência Nacional do Petróleo informou que 53 petroleiros estavam a bordo. A festa da Penha está no segundo dia de programação virtual por causa da pandemia do novo coronavírus. As missas do oitavário estão sendo transmitidas pela TVE. Os veículos de comunicação e as redes sociais não estão deixando ninguém de fora dessa festa. A nossa colega Gisele Paiva tem os destaques. A festa da Penha é a maior festa religiosa do Espírito Santo e uma das festas marianas mais importantes do Brasil. A festa da Penha completa este ano 450 anos. Ia ser uma festa linda com muitas atividades. mas infelizmente por causa do coronavírus vai ser totalmente virtual. A comissão organizadora esperava mais de um milhão de pessoas nas missas romarias das mulheres principalmente a dos homens. Mas mesmo assim os fiéis vão poder participar pelas redes sociais e também aqui pela TV Educativa. A TVE vai transmitir a missa das três da tarde ao vivo. Eu fiz uma matéria sobre o Convento da Penha. Vamos conferir. O Convento da Penha é um dos santuários religiosos mais antigos do Brasil. Fundado por Frei Pedro Palacios por volta de 1558 está situado no alto de um penhasco em Vila Velha. É tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional o Ifã. O altar Mó construído por volta de 1800 abriga a imagem de Nossa Senhora da Penha Padroeira do Espírito Santo. A festa da Penha começou no Domingo de Páscoa com o Oitavário. A abertura foi feita pelo arcebispo metropolitano de Vitória D. Dario Campos. Vivemos em um tempo desafiador de isolamento social e de grande mudança de hábitos assumindo com responsabilidade e cuidado as indicações dos órgãos internacionais e nacionais de saúde devido à pandemia Covid-19. Hoje aqui do alto do Convento da Penha Nossa Senhora das Alegrias Padroeira do Estado com essa celebração eucarística damos início ao Oitavário preparação da grande festa. A festa da Penha prossegue até segunda-feira a programação é totalmente virtual. A aposta que a festa da Penha fez de ir para o mundo virtual foi uma experiência que deu certo e continuará dando seus frutos nesses próximos dias. todos os dias a partir de amanhã até sexta-feira nós teremos a seguinte programação queremos contar com você o Terço Mariano no Facebook do Convento e na Rádio América todos os dias às 12 horas ao meio-dia às 13 horas o programa Salve Mãe das Alegrias com notícias com memória com interação e com atrações artísticas também sempre às 13 horas o programa às 15 horas a missa direto do Campinho do Convento além das redes sociais você pode acompanhar o Itavário aqui na TV Educativa ao vivo às 3 da tarde eu volto com você Lucas obrigado Gisele pelas suas informações e você pode participar conosco aqui pelas redes sociais também pelo WhatsApp da TV Educativa da Rádio Espírito Santo participe pelo Facebook da Rádio Espírito Santo da TV Educativa e no WhatsApp no telefone está na sua tela 27 999435574 vou repetir 999435574 mande pra gente a sua foto o seu vídeo do que você está fazendo nesses tempos de quarentena de isolamento social e hoje tem início hoje o Festival Sérgio Sampaio que será transmitido pela TV Educativa pela primeira vez totalmente sem público para falar mais sobre o festival que começa justamente no dia em que o músico Capixaba completaria 75 anos 75 anos perdão a gente fala agora com o idealizador e promotor do evento Gilson Soares na tela conosco aqui pra falar com a gente Gilson boa noite bem-vindo ao Giro TV fala um pouco pra gente o que é o Festival Sérgio Sampaio que tem início hoje de maneira diferente boa noite boa noite Lucas boa noite a todos os espectadores da TV Educativa do Espírito Santo vou começar Lucas só fazendo uma pequena correção na verdade o Sérgio Sampaio faria hoje 73 anos ele nasceu em 1947 em Cachorro do Itapirim e hoje também o Brasil perde Moraes Moreira que é mais ou menos da mesma geração Moraes Moreira está com 72 e o Sérgio Sampaio faria 73 hoje mas falando do festival Lucas o festival é uma história de sucesso de crescimento de constante aprimoramento da expansão constante expansão da difusão da obra do Sérgio Sampaio o Sérgio Sampaio é um capixaba importantíssimo que infelizmente é muito pouco conhecido no Espírito Santo Sérgio Sampaio não é um cantor das multidões nunca foi um cara extremamente popular mas é um é um compositor respeitadíssimo na história da música popular brasileira então acho que a gente aqui no Espírito Santo tem que honrar muito mais a memória dele e e divulgar e falar dele e manter acesa né é essa atenção a grande obra de Sérgio Sampaio o festival foi criado com essa intenção de homenagear o grande artista capixaba Sérgio Sampaio que é de uma obra espetacular e esse ano né Gilson o festival de maneira diferente a gente tem aqui imagens ao vivo desse momento do pessoal tocando de casa o que mudou nesse ano por conta da pandemia do coronavírus as apresentações feitas de casa Gilson exatamente a gente esse ano mudou o formato do festival diante da circunstância tem dois aspectos aí Lucas primeiro aspecto da gente poder estar contribuindo de levar entretenimento e cultura para todas as pessoas que estão entendendo a necessidade a grande importância desse isolamento social para que a gente vença esse momento da história da humanidade esse momento cruel né digamos assim da história da humanidade mas por outro lado a gente por conta disso por conta de fazer o festival online fazer lives a gente está atingindo o Brasil inteiro nós estamos contando hoje no festival desde Maranhão e Rio Grande do Norte até São Paulo temos artistas aí o Irã Barreto que é do Rio Grande do Norte é de Natal o Zé Cabaleiro que todos conhecem que é do Maranhão a Márcia Cabral que é uma baiana temos dois artistas importantes aqui do Espírito Santo o André Prando e a Caju que é uma artista nova que está começando a se projetar agora e temos a Cida Moreira que é de São Paulo a Cida Moreira e o Tata Aeroplano quer dizer então a gente está demonstrando qual a importância da obra do Sérgio Sampaio no Brasil inteiro é isso daí nós estamos vendo agora tocando aqui o Ian Barreto do Rio Grande do Norte ao vivo para você na telinha e Gilson eu acho que é bacana a gente falar também como é que é montar um festival que todo ano é realizado de maneira física com apresentações em teatros em casas de shows em espetáculos de maneira online tem a facilidade por conta da internet de atingir todo o país todo o mundo mas como é que é o contato com o artista desenvolver tecnicamente esses shows como é que funcionou produzir um evento de maneira virtual o evento foi produzido muito rapidamente porque a gente vinha trabalhando a gente tem uma parceria com o Sesc Glória o Centro Cultural Sesc Glória já tem desde 2015 o festival é feito em parceria com Sesc Glória então a gente já vinha trabalhando a gente trabalha praticamente o ano todo na preparação do festival então a gente já estava na reta final já com tudo acertado quando nos demos conta de que o festival não ia poder acontecer naquele formato tradicional então a gente assim muito urgentemente pensou nessa possibilidade de fazer o festival online através das lives que é um sistema que tem sido muito usado atualmente por artistas do mundo todo então fizemos os contatos a receptividade foi ótima uma facilidade muito grande de desenvolver isso e agora no momento mais próximo agora finalzinho a gente teve a participação aí do da Secult Espírito Santo o secretário Fabrício Noronha entrou com muito boa vontade abriu umas portas pra gente a própria TVE também entrou com essa disposição então foi muito não foi tão difícil foi bem fácil legal Gilson obrigado pelas suas palavras e lembrando que hoje mais tarde tem na TVE 745 o festival Sérgio Sampaio muito obrigado pela sua participação Gilson e como disse o Gilson aqui na TVE até o país perdeu hoje um dos grandes nomes da música popular brasileira um dos fundadores dos Novos Baianos grupo que revolucionou a MPB nos anos 1970 Moraes Moreira faleceu nesta manhã no Rio de Janeiro e a TVE presta uma homenagem a esse grande artista relembrando a passagem dele pelo Espírito Santo em 2012 na comemoração dos 40 anos do primeiro disco dos Novos Baianos Acabou Chorare até amanhã Acabou Chorare é um desses clássicos prova da modernidade do álbum que perpetua nas novas gerações Moraes foram vários fatores fundamentais que fizeram o disco Acabou Chorare ser um clássico a questão da época da musicalidade a questão dos fatores sociopolíticos que aconteciam no Brasil na época como você veria os Novos Baianos nos dias de hoje? Os Novos Baianos eles existiram dentro daquele contexto social, político, cultural entendeu? O momento que o Brasil passava por uma ditadura militar entendeu? Um momento difícil e a gente respondia a isso enquanto estava todo mundo triste cabisbaixo entendeu? O Brasil cinza a gente a gente vinha com o Brasil cheio de cores com o Brasil da alegria com o Brasil da autoestima entendeu? então foi esse foi esse o nosso grande barato foi levantar a autoestima do Brasil entendeu? Porque o Brasil estava para baixo o Novo Baianos tiveram essa capacidade de trazer alegria entendeu? de fazer uma música vibrante entendeu? e passar isso na roupa no cabelo no gesto em tudo isso entendeu? Se o Novo Baianos estivesse aqui hoje em dia e como está no meu espírito estar seria um um novo baiano para jogar para cima para chamar o pessoal para acreditar no Brasil entendeu? para acreditar que a gente que o Brasil pode ser não só um país grande mas acima de tudo um grande país a gente recuperou os instrumentos brasileiros o pandeiro o cavaquinho a juventude não sabia naquele tempo que era um cavaquinho que era um bandolim entendeu? e eles começaram a se interessar por isso então a gente veio o legado da mistura o legado de misturar Jimi Hendrix com o Jacó do Bandolim Gene Jobs com o Ademir de Fonseca com o Baby do Brasil entendeu? então esse é o grande legado da brasilidade e ao mesmo tempo da universalidade musical em 97 vocês voltaram na casa daquele disco ao Viu e Fui Circular que foi um sucesso inclusive na época qual seria a possibilidade de um retorno dos novos baianos? eu não gosto muito dessa coisa de volta entendeu? eu acho que sempre volta menor entendeu? então eu acho que cada um de nós norbaianos eu, Paulinho Boca Pepeu a Baby nós podemos trazer o norbaiano entendeu? e de uma maneira renovada também trazendo alguma coisa do agora do presente entendeu? mas essa coisa da volta tradicional sabe? isso me dá uma sensação de muita nostalgia entendeu? e não é isso porque o novo baiano é atual o novo baiano não é datado o novo baiano é moderna até hoje quarta-feira é dia de sessão de cinema no CineClub TV toda semana um tema diferente numa seleção de filmes com os múltiplos olhares do cinema feito em nosso estado um tema diferente um tema diferente e 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 um tema diferente